Seja de charme Eu fico louco, eu fico louco É Red Label, é Big Apple, Absolute pra ficar legal O seu perfume está exalando, amor esquenta, exala no ar Perco a cabeça essa mina sambando, sainha rodada sempre provocando Luzinha curtinha, sandália no pé, eu tô chonado por essa mulher Lê, 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 lê Quero você Lê, 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 lê É beijo na boca, tirando a roupa, ficando louca de tanto prazer Lê, 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 lê Quero você Lê, 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 lê Quero você É beijo na boca, tirando a roupa Ficando louca de tanto prazer Quero você Me dá beijinho, quero carinho Na minha cama é só eu e você Cheia de charme Cheia de charme ela chega Do bagote espanja a beleza Eu fico louco Eu fico louco É Red Label, é Big Apple Avisolude pra ficar legal O seu perfume está exalando Amor esquenta, exala no ar Perco a cabeça essa mina sambando Sainha rodada sempre provocando Clusinha curtinha, sandália no pé Eu tô chonado por essa mulher Quero você É beijo na boca, tirando a roupa Ficando louca de tanto prazer Quero você Me dá beijinho, quero carinho Na minha cama é só eu e você Na minha cama é só eu e você Quero você É beijo na boca, tirando a roupa Ficando louca de tanto prazer Quero você Me dá beijinho, quero carinho Na minha cama é só eu e você Ja, 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 ja Ficando louca de tanto prazer 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 Ficando louca de tanto prazer